Bom, dia dos namorados já virou uma festa tradicional aqui, então o que que a gente dessa vez inventou de fazer uma festa siciliana com decoração, com limão siciliano, cantor que veio da Itália, Giuseppe del Duca, cardápio italiano, bebida italiana, limoncello, vinhos italianos, então para as pessoas se sentirem um pouquinho num clima diferente, como se fosse uma viagem. São 34 anos de caminho, de andar juntos, de crescer juntos, isso que é o amor, a gente vai vivendo e maturando esse relacionamento. E, bom, é algo muito especial para nós, depois de 34 anos de casados, então, a chama segue viva. Brindando o amor de 33 anos, a idade de Cristo, 33 anos, de muito amor, de muito respeito, de muito carinho, o mais hermoso na vida é estar enamorado de uma mulher maravilhosa como Nancy, é muito fácil. Como é o segredo? Complicidade. É. É. Estamos aí inspirados em pintar os limões da Cecília, porque eu simplesmente amo esse tema, eu fiquei muito feliz de saber que esse é o tema desse evento hoje e temos aqui casais apaixonados para celebrar esse momento e vou tentar finalizar essa pintura para mostrar para todo mundo o resultado do evento. esse tipo de evento é muito difícil construir, conquistar, fazer e aqui é a família da Faten, né, da SACS, que acreditaram, fizeram. O Paraguai é muito maior. O Paraguai, na minha visão, é uma Suíça na América Latina e hoje a SACS representa essa Suíça na América Latina em termos de gastronomia, de bem-estar, de quitutes, de tudo. evento como esse, claro que ajuda, né, ajuda a aumentar o romantismo, acender o fogo da paixão novamente e assim, na verdade, a SACS, eu gostaria de falar, eles estão de parabéns porque esse evento, o Valentim 10, já virou uma tradição para a nossa Tríplice Fronteira, né, assim como o Carlos falou, em um evento desses, é assim, para nós é um privilégio, porque a gente mora aqui do ladinho, só atravessar a ponte a gente está aqui, né, no Paraguai, só atravessar a ponte a gente está lá no outro lado da Argentina, então a Tríplice Fronteira, assim, é uma maravilha para quem mora aqui. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente vem aqui para a SACS, né, e hoje nós fomos transportados para a Itália, literalmente, né, desde a chegada, uma experiência sensacional, aonde eles tomaram conta aí de todos os detalhes, desde a decoração desse ambiente, dos aromas, da gastronomia, a gente está maravilhado com tudo isso. A gente está bem feliz comemorando o nosso último Dia dos Namorados a SOS, né, e que o próximo vai ser com ela, graças a Deus. Depois de tantos meses de esforço, a gente planificando, dá muita felicidade e alegria ver o sorriso nas pessoas, a tranquilidade, o amor, como eles saem do evento, vale muito a pena. Tipo, não importa o trabalho que a gente tenha que fazer, vamos fazer sim, com tal de ver isso na cara dos clientes. É muita felicidade. Como é vocês brindarem o amor aqui no Dia de São Valentine em SACS? E aí, Eliane, o que você achou de Edgar te trazer cá para comemorarem o amor de vocês? É muito bonito, eu gosto muito do lugar. É muito bonito, muito bom. E como é que é você estar há sete anos ao lado do Edgar e vivendo essa paixão toda? É muito bom, estamos muito contentes. A gente está casado há sete anos, mas estamos juntos há doze anos. E aí, Eliane, o que você achou de Edgar te trazer? E aí, Eliane, o que você achou de Edgar te trazer?